Fala aí galera loucos, Pordrael. Pessoal, a gente vai fazer aqui, nesse espaço aqui, a gente vai fazer uma sanca aqui curva. Tá aí a prova que você pode fazer qualquer tipo de decoração numa casa com telha, independente se ela é laje, se ela é telha, você consegue fazer uma decoração legal, tá bom? Fica a dica aí para você que como eu, é louco Pordrael. Fica a dica.